Um dos jogos que eu mais estava ansioso para esse ano era Star Wars Jedi Survivor, mano. O jogo chegou e eu comecei a jogar. E vocês sabem que a expectativa é a mãe da decepção. Quanto mais você quer algo, mais a chance de você se decepcionar. Mas é com muita alegria que eu vou falar que eu estou amando o jogo. Definitivamente é meu jogo favorito desses que lançaram esse ano. E eu acho que ele vai concorrer aí a jogo do ano. Deve ser nomeado, né? Deve ganhar. Mas ele tem um grande defeito, que eu não deveria falar aqui nesse vídeo. Mas eu vou falar mesmo assim, porque eu estou extremamente preocupado com esse um defeito. Se você quiser saber o que vai rolar, fica aqui comigo. Está rolando cena da gameplay minha aí no fundo, tá? E não esquece de se inscrever e deixar o like, porque eu vou produzir um monte de conteúdo de Star Wars Jedi Survivor nesses próximos dias, tá bom? Inclusive, se você tiver alguma dúvida mais técnica, mais específica, manda nos comentários, porque eu vou soltar uma porrada de shorts até o lançamento do jogo. Então pode mandar aí, tá? E que eu vou responder em formato de shorts para vocês. Mas como vocês sabem, o meu review é mais uma conversa, mais um bate-papo. Eu não faço roteiro, eu não vou falar como se eu fosse um apresentador da televisão aqui, porque eu não sou. É para eu falar da minha experiência jogando esse jogo e eu estou apaixonado, mano. Logo de cara, eu sempre gosto de falar sobre o antecessor. Por quê? O pessoal diz, ah, precisa ter jogado primeiro, vou conseguir entender, nananana. Mano, você não precisa ter jogado primeiro. A história é muito auto-explicativa e bastante independente, tá? Mas se você jogou o primeiro jogo, você vai ter muito mais carinho e amor pelos personagens, pela história. História que, aliás, eu não vou comentar aqui por conta de spoilers, né? Mas é boa e se você jogou o primeiro é muito melhor. Pô, Pati, eu odiei o primeiro jogo, não consigo. Tem pessoas que não gostaram do primeiro jogo. Cara, assiste uma série antes de jogar esse aqui. Um resumão, alguma coisa que vai te dar realmente mais profundidade. Mas dá para jogar ele individualmente, tranquilamente. Ele é um jogo melhor que o primeiro, sim. Em questão de jogo, ele está muito bom. Cara, eu senti jogando esse jogo que eu sou um Jedi fodão. É isso que você sente. Vem hordas de inimigos, mano. Você sai distribuindo golpe, sai empurrando inimigo, puxando, jogando para cima, trocando a mente de uns. É uma loucura, tá ligado? Então eu me senti um Jedi fodão jogando esse jogo. Para um fã de Star Wars, isso é muito legal. É uma sensação muito boa. E por que eu digo que ele é melhor que o primeiro jogo? Porque no primeiro jogo eu senti um pouquinho de pedra, papel ou tesoura, sabe? É que, tipo, pô, você tem um inimigo forte e aí você tem que usar o sabre rápido. Aí você tem um inimigo rápido, você tem que usar o sabre defensivo, né? A gente tinha aquelas três instâncias de luta, né? Então a gente tinha segurar dois sabres, né? Tinha o sabre com duas pontas e tinha o sabre tradicional. Aqui nesse jogo eles inseriram mais instâncias de luta. Você libera logo de cara, tá? Então logo de cara você já começa com as três instâncias do outro jogo. Mas aqui, logo de cara também você ganha a instância do blaster e a instância de duas mãos. Sabe esse sabre do Kylo Ren do último Star Wars, que é aquele triplo, né? Então você tem o sabrezão principal e tem, tipo, aquele handguard, né? Aquela guarda de mão que fica perto do pulso aqui. Então, tem esse sabre também logo de cara. Isso já é outra vibe. E aí o que eles fizeram? No lugar de deixar esse esquema meio joca em pó, eles fizeram esse esquema no primeiro jogo, mas não vingou, tá ligado? Tipo, o pessoal focava em um sabre e aí ficava muito bom naquele sabre e ia jogando só com aquele um modo de sabre, no máximo dois. Aqui eles colocaram, você escolhe dois modos de sabre de jogo. O modo blaster é muito rápido, enquanto o modo do sabre, desse outro, do sabre longo, ele é mais lento, com dano mais alto. Mas eles, tipo, mano, você vai ter que combar dois e vai ter que focar em dois. Inclusive, esses dias eu fiz um review de Dead Island e eu falei, zere o jogo e depois vai explorar. Porque a campanha do Dead Island, ela te trava, né? Então você tem que fazer a campanha pra liberar todas as ferramentas. No Jedi Survivor, não. O Jedi Survivor é um jogo que você tem que ir explorando e avançando na história. Explorando e avançando na história. Porque tem muitas árvores de habilidade, é difícil ganhar nível no jogo, tá? Porque se você não tá ligado, o jogo é um estilo Souls-like, então você tem os pontos pra descansar. Se você morre, a sua XP fica naquele inimigo que te matou. Então, o ideal de jogar o Dead Island Survivor é você mesclar, né? Você fazer um pouquinho das pessoas secundárias avançam, um pouquinho avançam. Porque conforme o jogo vai passando, você vai liberando novas ferramentas, né? Algumas de locomoção, então, pô, é um dash no ar ou um pulo mais alto. Ou até mesmo montarias. Sim, tem um sistema de montarias nesse jogo. Então, você libera contato com alguns animais da natureza e esses animais te ajudam a passar de algumas partes. Então, pô, tem um bicho que vai te ajudar a atravessar na areia. Tem um bicho que voa. Então, você vai ter que liberar seu contato com a natureza pra você acessar determinadas partes. Então, você vai fazendo essa exploração, campanha, exploração, campanha e depois meio que você vai ter que voltar. Tipo, vai ter mais missão da campanha aqui, só que agora você liberou outros tipos de locomoção. Então, dá pra jogar bem misto. É o meu jeito favorito de jogar jogos nesse estilo, tá? Ele melhorou em muitos pontos o primeiro game, tá? Como eu falei, o combate agora tá muito mais fluido. Então, tá muito menos esse pedra, papel ou tesoura de, ah, você precisa usar a instância X contra o inimigo Y. Não tem isso, mano. Você vai pegar uma instância, duas no caso, você vai upar as árvores de habilidades dela e você vai tentar ser bem versátil com elas e ela vai ser versátil. Ela vai funcionar em todos os combates praticamente. O ideal é que você tenha duas meio opostas, né? Talvez uma mais lenta. Porque, pô, tem, por exemplo, com o sabre de duas mãos. Os ataques são lentos. Porém, você pode interromper o combo mandando bloqueio. Isso é bem legal. Já o blaster, a build de blaster, mano, você ataca uns inimigos à distância e consegue limpar melhor. Mas ele não bloqueia tão bem quanto o sabre de duas pontas. E como você só pode escolher dois e os pontos de XP são muito difíceis de ser distribuídos de uma maneira que você fique forte em todos, você vai ter que focar em dois, três ali. A parte boa é que eles fizeram um sistema de resetar a build, tá? Ou seja, você vai upando e aí, pô, ganhei uma postura nova, mano. Quero usar essa postura. Você pode gastar um ponto de skill e resetar a sua build do zero. E aí você volta a todos os pontos e redistribui ela. Isso é bem legal porque a sua primeira run do jogo vai ser bem maneira. Aliás, o jogo já vai sair com New Game Plus, tá? Ou seja, assim que você terminar, já vai poder jogar o jogo com diferenças. Por exemplo, tem o modo sabre letal, que um hit, dois hits de sabre já vai matar você e os inimigos. Tem o modo que você morre e volta com uma skin random. Então, várias novas ferramentas depois que você termina o jogo. E, mano, vale a pena jogar, fazer o New Game Plus pra realmente liberar tudo, porque tem muita coisa, tá? Vocês lembram que personalização no primeiro jogo era muito boa? Então, você escolheu lá o poncho, a roupa de baixo dele, né? Mexeu um pouquinho nas cores do BD e tal. Agora, o negócio desse jogo é personalização. Mano, você muda o cabelo e a barba do Cal, você monta a roupa por partes, você pode colocar jaqueta sem jaqueta, com regatinha, com camisetão, uns panos balançando, calça diferente, mudar a cor de tudo. O seu sabre já vem com todas as cores liberadas. E tudo isso tem um custo, mas é um custo, né? Obviamente, de moeda no jogo. Então, você tá explorando o planeta X. Aí lá, você vai pegar uma pedrinha. E essa pedrinha você troca com uma vendedora da cidade tal por itens cosméticos. Aí, você vai liberando outros vendedores, e esses outros vendedores vão trocando por outras coisas específicas que você encontra pelo mapa. E aí, tem de tudo. Tem os estéticos, que nem eu falei, né? E tem também a parte de build, porque você tem lá, por exemplo, os talentos, né? Então, você tem como trocar certas peças com uma droide que ela te dá talentos novos. Os talentos, eles mudam a maneira de você jogar. Então, tem um que aumenta o dano do blaster, tem um que te dá roubo de vida. Então, tem vários talentos que você consegue combar com a sua build. Então, a build, ela ficou consideravelmente complexa, né? Óbvio que não é um RPG old school, você é um personagem, né? Então, você é um Jedi, mas você consegue moldar bastante no seu estilo de gameplay, e com certeza dá pra brincar bastante. Como eu falei, você fica se sentindo um Jedi fodão, tá? Poucas ideias. Você fica bravo, mano. Você sai rasgando tudo, você fica forte pra caramba. E é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, você é forte, o desafio é bom, né? Então, vem bastante inimigo, eles usam estratégias diferentes, alguns tanques no meio, uns caras atirando à distância. Então, assim, durante toda essa experiência, é bem legal. Bastante coisa pra fazer em secundárias. Você tem uma base, né? Eu já tinha testado essa base, quando eu tive a chance de testar o jogo antecipadamente, que, na verdade, é um bar em um planeta específico. E você consegue customizar muito esse bar. Então, pô, você encontrou uma pessoa lá no meio do mundo, aí você fala, ah... E o seu personagem fala, ah, cola lá no bar. E aí ela fica por lá, e ela vai te dando dicas de missões secundárias pra você fazer naquela região, tá? Então, pô, caçar recompensa, visitar um lugar X ou Y. Então, essas pessoas você traz pro bar. E o bar vai mudando. Então, por exemplo, eu liberei uma sala lá que você tem, tipo, aquela mesa, é bem em referência aos filmes, né? Que tinha aquele xadrez holográfico, né? Eu acho que era um xadrez, se não me engano. Mas ali é, tipo, um auto-battle. Então, você, todo inimigo que você escaneia, você pode fazer uma estratégia e ele fica auto-batalhando com um NPC, tá ligado? Tipo, o NPC vai mostrar a formação dele, você monta uma resposta e aí os bonecos ficam lutando sozinho e você ganha recompensas bem legais. Então, assim, tem um aquário que você enche ele de peixe. Não tem pescaria, mas você acha os peixes e eles vão pro aquário. Você tem um quintal no telhado. E tudo isso pro Star Wars é muito legal, porque é uma lore rica e canon, né? Então, você conversa com os personagens, ele explica Ah, essa planta faz isso, ela é usada pra aquilo. Então, pra quem gosta, tem bastante conteúdo pra se aprofundar no universo Star Wars. Ele é uma evolução clara do primeiro jogo, que eu já gostei, e ele melhora em muitos pontos muita coisa. O visual do jogo é incrível, a trilha sonora do jogo é incrível e a dublagem é incrível, muito boa mesmo. Os personagens têm muita vida, inclusive a dublagem brasileira bem melhor do que a original. Fica a minha dica aí, né? Nós vamos comemorar os louros da nossa localização brasileira, né? Pati, você falou no começo do vídeo que tinha um defeito. Que defeito que é esse? Por que você falou? Você me assustou e você está até agora aqui só elogiando esse jogo? Sim, eu apaixonei, a minha experiência está sendo incrível. Como eu falei, é o meu jogo favorito esse ano. Sem sombra de dúvidas, tá? Ah, Pati, mas é o melhor jogo desse ano? Cara, eu acho que tecnicamente o Resident Evil, por exemplo, é superior. Mas é o meu favorito, tá ligado? Eu não sei se ele ganha um jogo do ano, mas eu acho que ele vai ser nomeado a jogo do ano. E é o meu favorito. Qual que é esse grande defeito? Desempenho. Tá rodando muito mal. Mano, tá rodando muito mal no meu PC. E assim, por que eu falei que eu não posso falar nesse review? Porque a gente recebe um jogo antecipadamente que não passou por alguns patches de correção. Ou seja, o jogo, em teoria, tem que ter passado por algumas correções. Quando ele estiver na mão de vocês, quando ele estiver acessível pra vocês. Cara, ele já teve uma atualização aqui. De novo, eu não posso falar sobre isso, porque, mano, a gente não pode avaliar desempenho até o lançamento do jogo. Mas é preocupante. Eu enfrentei, pelo menos assim, o crashou umas 5, 6 vezes. E foi bem frustrante, porque, tipo, ele corta no meio de algumas coisas, você volta, tem que repassar e tudo. Então, eu não zerei, tá? Ainda não terminei o jogo. Mas, mano, porque tem muita coisa pra fazer mesmo e eu me perco nas secundárias lá. Mas, enfim. Até porque eu não vou falar de história nesse vídeo, então tudo bem. Mas, crashes foi um problema grande. Travadas foi um problema bem grande. Então, áudio de cutscene buga. Então, às vezes, você tá numa cutscene e aí rola do... Então, por exemplo, tem uma cutscene que é as naves chegando. Aí ela... Da nave chegando. E você começa a escutar com o som, tipo... Aí, de repente, dá um corte e faz só... E o bagulho fica todo bugado. E aí, todos os áudios, na sequência, começam a ficar uma atrasada em cima do outro. Então, assim, talvez eles arrumem. Eu estou jogando no PC, tá? Recebi a versão de Steam. Espero que eles arrumem isso, porque os problemas de desempenho desse jogo podem ser um agravante seríssimo, tá? E ele não roda bem. Mano, o PC é muito potente e, vira e mexe, eu tenho drop frame. Tenho umas paradas, mano. Ele precisa urgente passar por uma otimização. É a minha única preocupação com relação ao lançamento desse game. Outro defeito menor é o preço, né? Como vocês sabem, tá caro. Mas é aquilo. Todos os jogos estão caros. Então, assim, o pessoal chega... Ah, Patife, vale o preço? Mano, é muito caro, eu acho. Muito caro. Mas, ainda assim, achando ele muito caro, ele não deveria ser mais barato que outros lançamentos AAA, né? Então, ele é um lançamento AAA e ele tá saindo no preço dos outros lançamentos AAA e todos os lançamentos AAA estão muito caros. Então, todos estão caros? Todos estão caros. Ele deveria ser mais barato que os outros? Não, porque ele é um jogo completo. Uma baia... Mano, um baita jogo. O hate tracing do jogo está lindo. A gameplay tá fluida. Tá divertida. Eu estou pirando. Eu não queria parar de jogar ele pra fazer esse review. Porque explorar é uma delícia. Os combates estão gostosos. A build é divertida. Mano, eu tô doido. Tô doido pra jogar mais. É muito bom. E aí, eu vou jogar em live, né? A partir de amanhã, eu já posso jogar. Então, cola na live que a gente vai jogar o dia inteiro. E vai ter bastante conteúdo aqui. Como eu falei, se você tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários que vai ter shorts saindo falando de pontos específicos. Então, pô, de customização que tá muito legal. Nossa, sabe que só agora falando de customização, eu me liguei. Não dá pra... Não dá pra customizar amantes ainda. Ué, talvez eu não tenha liberado. Não sei. Mas, como eu falei, eu não zerei ainda. O jogo ainda tá liberando coisas pra mim. Talvez ainda não tenha liberado amantes. Mas, enfim. Não dá pra customizar amantes. Agora que eu pensei. Talvez mais pra frente dê. Não sei. Veremos. Só agora que eu me lembrei que no primeiro jogo dava. Talvez não dá. Pelo menos não deu ainda. Mas, enfim. Tirando isso. Ah, acho que tem um vendedor pra aparecer ainda. Talvez ainda dê. Não sei. Como eu falei, né? O que eu tô jogando até agora tá insano. Eu não quero parar de jogar. E eu falei 10 horas. Caramba, eu tô com 20 horas já quase do jogo. 18 horas. É. Então... Deixa eu confirmar na minha Steam aqui. Quanto tempo eu tô agora. Só pra não falar besteira. Ai, meu Deus. Ah, eu tô com umas 15 horinhas do jogo mesmo. E tá sendo uma experiência, pô. Muito da hora. Sério. Recomendo fortemente. Se você é fã de Star Wars, mais ainda. Mano, tem muita coisa muito boa. E... Enfim. De novo. Acho que a única dica que eu daria é tente, pelo menos, se interar sobre a história do primeiro jogo. Porque dá muito mais impacto. Tem personagens que aparecem que você fala Ah, que da hora! Tá ligado? E é por causa do primeiro jogo. Ah, Calcaches e BD1. Mano, é tipo top 2 Star Wars. Tá ligado? É tipo Mandalorian e Grogu. Se você assiste o Mandalorian, você tá ligado como o feat. Ali é maneiro. Mano, Cal e BD. O BD é assim. O BD é meu droide favorito. Eu não tenho dúvida, tá? É... E o Cal, sei lá. Tipo, é meu top 3 Jedi. Talvez top 2. Ele é muito pica. E a gente tá falando de um lugar que a gente tem Obi-Wan. Que a gente tem Yoda. Mano, Cal tá ali no topo. Adoro o Cal. E personalizar ele. Deixar... E viver a aventura. E ver ele ficando mais forte. Pô, só deixou melhor, tá? Enfim. Fica a minha dica. É um baita jogo. Eu tô muito feliz. Como eu falei, é o meu favorito esse ano. Eu não sei se ele vai ser primorosamente condecorado como tal. Como eu falei, talvez um Resident Evil seja um primor técnico maior. Sei lá. Enfim. Tem jogos que talvez te impactem mais. Mas eu estou muito feliz. Ele tem um sistema de dificuldade. Então, se você não gosta de jogos muito difíceis. Mas você quer viver a história. Dá pra você colocar no modo mais fácil ir jogando. Mas eu recomendo que você coloque em umas dificuldades um pouquinho mais altas. Porque de fato se sentir desafiado. E sentir que você venceu os desafios, os bosses e tudo. É bem legal, tá? Além do que, só vou dar uma dica caso você vá começar a jogar. Depois que você liberar. Porque logo no começo a história vai liberar o blaster, tá? Logo depois que você liberar o blaster. Guarde só essa frase sem spoiler nem nada. Vá para a lua. Pra você liberar o sabre com o handguard lá. O sabre grandão. Tá? Só isso que eu vou dar pra você já liberar essas builds logo no começo. E não errar o caminho, tá bom? Dica do Pati. Você não entendeu nada agora. Mas se for jogar você vai entender. Tá bom? É isso. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreve aí no canal pra muito mais conteúdo. Comenta o hype. Na verdade comenta aí. Você jogou o primeiro jogo? Vai jogar esse? Tá ansioso? Tá empolgado? Qual que é a sua expectativa? Eu dei uma opinião bem pessoal aqui. É o meu favorito do ano. Sem sombra de dúvidas. Ainda tem jogos por vir, né? Ainda tem dinheiro, tem outras coisas. Mas a princípio, até o momento, esse é o meu jogo favorito do ano. Quero jogar até o meu dedo cair. O bagulho está louco. Fechou? Gostou? Deixa o like, se inscreve. Muito obrigado, Donny A, pelo acesso antecipado. Tamo junto, meus manos. Comenta aí tudo o que você achou. É nóis. Um beijo. Até a próxima. E tchau. E tchau.